Senhor, venha mudar Mudar meus pensamentos Restaura os meus sonhos E meus sentimentos Vem encher o vaso É o que eu mais quero Por onde tenho andado Sempre estás por perto Renova-me Senhor Venha curar as minhas feridas Eu quero ser melhor Melhor Renova-me Senhor Senhor Venha curar as minhas feridas